O que é o Conselho de Administração? A gente acha que é mais dentro daquilo que a gente entende que deve funcionar esse artigo. A nossa justificativa, então, é que nós reconhecemos que na proposta inicial altera substancialmente o modelo de gestão do clube e que precisa passar por uma grande reforma administrativa antes de ser implementada. Assim, o Comitê de Gestão, melhor definido, nos CAPES parece que alcança melhor as novas institutos brasileiras de conversa corporativa e assim a gente entendeu. Então, aqui, onde na minuta inicial diz que é um centro de administração, passa a ser Comitê de Gestão. O parágrafo primeiro, terceiro e quarto. Aqui há uma reformulação grande do chamado Comitê de Gestão, em que alguns a gente muda a sua competência, como eu lhe falei antes, o presidente e todos eram eleitos, agora só o presidente e vice são eleitos, os outros vão ser nomeados. Nós acatamos uma emenda que pedia para suprimir o parágrafo terceiro, onde o senhor está vindo para existir uma cláusula que para você ser do Comitê de Gestão deveria deixar aos cuidados do Conselho Fiscal a sua declaração de bens. Houve um requerimento para que estudiamos, discutimos, resolvemos suprimir e foram, conforme a reformulação foi criada, também apareceram alguns outros parágrafos, devido à nova reformulação. Então, existem alguns parágrafos, ou seja, o Comitê de Gestão não pode ter relação direta com o empresário de atletas e tudo mais, sempre consomemos com os outros. E também o parágrafo quarto, que é o que fala da indicação agora dos diretores, pelo presidente e pelo vice. Essa justificativa é uma justificativa muito longa, eu acho que vai demorar muito para ficar aí por isso, mas a ideia é essa. O conceito é o mesmo, é uma órgão de gestão, colegiado, que agora o presidente e vice vão ter um mandato, eleitos pela Assembleia Geral, os colherão, os seus sete diretores, que serão aprovados pelo Conselho, em um caso de destruição, ele tem que passar pelo Conselho, e o resto segue para o Esmanino, lembrando que foi suprimido a maior autoridade de apresentação de declaração de violência. Artigo 65, a gente acrescentou a esse artigo, na realidade, uma competência a mais ao presidente do Comitê de Gestão, já que agora ele tem uma responsabilidade maior, porque todos os outros membros serão por ele e pelo seu vice indicados, a gente garante a ele também tornar efetiva as suas decisões e ter o poder de encargo. A gente acha que com isso, a gente está dando um pouquinho mais de poder de decisão para o presidente e para o vice, na realidade, para o seu presidente, que é aquele que foi eleito pela Assembleia Geral. Então, agora ele tem o poder de voto, como estava sintetizado na redação do artigo. Artigo 67, ele fala basicamente, como nós mudamos a formatação do Comitê de Gestão, onde somente o presidente e o vice passam a ser reis para a Assembleia, nós precisamos nos preocupar também na vacância do presidente e do vice. Então, foi feita uma conformidade, foi melhorado o artigo 5º, que fala exatamente sobre a vacância do presidente e do vice, determinando em que condições essa vacância passa, então, ao ocorrer. Artigo 93, a gente também estabelece e melhora um pouco a responsabilidade daqueles que vão administrar o clube, tendo como referência artigos do Código Civil, que falam da responsabilidade solidária, do gestor, e a gente acredita que deve estar constando, sim, na nossa minuto, até mesmo para ser como referência. Então, também só houve uma melhoria na redação do que foi inicialmente apresentado. O artigo traz assim, a redação original, proposta da comissão. Os membros do Comitê de Gestão deverão preencher os seguintes requisitos da atividade. Letra B, ter o mínimo de 10 anos de filiação associativa e interrumpta nas categorias fundador, titulado, benemérico e contribuinte. A minha proposta é que esses 10 anos sejam reduzidos a 5. Explico o porquê. Uma vez que o Conselho Deliberativo, o órgão máximo do clube, a exigência para fazer parte desse nobre Conselho, que é de 5 anos, então que se siga a mesma linha e que a gente tenha a mesma exigência. Uma vez que o Conselho é o órgão máximo do clube. Então, que para fazer parte do Comitê de Gestão, que seja os mesmos 5 anos para fazer parte do Conselho Deliberativo. Esse é um dos motivos. Um segundo motivo, para mim é muito claro, que 10 anos não garante que a pessoa seja competente o suficiente para fazer parte do Comitê de Gestão. Não é o fato de ter 5, 6, 7, 8, ou 9, 10 anos que o torna mais competente. Se a gente for fazer uma análise com as empresas que o maior sucesso é no cenário nacional, a gente vai ver que quando tem uma vacância, quando elas precisam preencher uma vaga no alto escalão, elas vão procurar alguém no mercado. Esse é o mesmo mercado que muitas vezes nunca fez parte daquela empresa. Então, que se reduza de 10 a 5 anos, uma vez que não se garante a competência da pessoa que tem 10 anos de empalho associativo e não 5. Então, a proposta é que se reduza de 10 a 5 anos. Pois é. Comissão, não está aqui. Ela fala que o Comitê de Gestão passa de 10 para 5, o que é a nossa propositura fica 10 anos para ser o Comitê de Gestão. A gente entende o porquê que isso eu vou falar. Você fala que todo o Comitê de Gestão passa a ter 5 anos. Quando você fala todo o Comitê de Gestão, você inclui o presidente e o vice. Então, aí nós imaginamos o clube, nas últimas décadas, para ser presidente e vice do clube, sempre precisou ter 10 anos. Isso foi criado os mais antigos, o Céu, o Sr. Pai, os mais antigos, sabe? Por problemas que nós tivemos aqui, de pessoas que vinham, alcançavam o poder, até que nós não, que não nem era da vontade deles, para presidir o clube, para ter o clube com as regras na mão, e não tinham conhecimento do que estavam. No clube em si, no geral. Nem tinham respaldo político, nem nada. Então, nós achamos que para presidente e vice, sim, tem que ter 10 anos, e nisso a gente carrega. Para o Comitê de Gestão, se ter 5, 10, compara com você, que precisa ter amor ao Santos, é caráter, é ética, e se ele for bom de mercado, ótimo. Se ele também for bom de mercado, ele pode ser contratado como gerente, quando você está no Comitê de Gestão, mesmo que ele nem seja sócio do Santos. Mas aí, a gente ficou no seguinte em base. Nós achamos que para ser presidente do clube, e a história demonstrou assim, ter 10 anos é o mínimo para o Comitê de Gestão, para os outros membros que pelo presidente serão nomeados, podemos discutir se é como 5, 10, subjetivo. Então, eu não sei se eu me fiz entender. A gente acha a comissão... O básico artigo 226, o regimento interno do Instituto do Clube, a feita proposta de emenda com relação ao pessoal humano presente, que é a partir do momento do Comitê de Gestão, se vota. Muito obrigado. O professor da justituição do clube, com a palavra. O professor da justituição do clube, com a palavra. O professor da justituição do clube, com a palavra. O professor da justituição do clube, com a palavra. É claro. Ok. Em regime de votas... De discussão, em discussão... votação, os que estiverem de acordo com a lei de sua missão, contrários às sessões aprovadas por unanimidade do sublimento.